Bem-vindos a um novo vídeo. Sim, eu mudei de estúdio. Sim, meu cabelo está menor porque eu tive que cortar. E eu vou explicar porque eu demorei tanto para fazer outro vídeo. Porque eu estava cuidando do meu cabelo, que agora está menor. E também do meu pé, que eu estava com uma unha encravada. Vocês não imaginam o que eu passei. Então, nesse vídeo eu só vim avisar aqui. Avisar não. Sempre aviso meus vídeos. Mas eu só vim falar que eu estou fazendo um question and answers. Que é perguntas e respostas sobre mim. Vocês podem perguntar se tem três perguntas para fazer. Uma engraçada, uma série e uma pessoal. Um pessoal, pessoal. Porque senão vai dar merda no meu YouTube. Então, vocês perguntam e deixem junto. Porque se deixar separado, comentário por comentário, vai dar merda. Eu vou me confundir inteiro. E também eu vou mandar um salve para Roblox FPS. Deixa eu ver quem mais. Sérgio Pudim. Eu lembro que tinha mais alguém. Mas é a Kaique, Sérgio Pudim. E, sem dúvida, aqui. 3.700. Porque o comentário no meu último vídeo. Um dele foi, eu acho. Dele e o dela, não sei. Não sei. Nem conheço direito do canal. Conheço não. Na verdade, eu conheço porque eu participei. Mas é. Foi deletado. Porque eu não sei por que. Caramba, foi deletado o comentário. Mas, é. O YouTube, hoje em dia, está morrendo. Aos poucos. Mas, é. Só para falar que eu estou fazendo question and answers sobre mim. Vocês devem estar falando o que é aquela merda. Será o meu boneco que eu comprei em, o quê? 2018. Sim, eu tenho bonecos. Aqui eu tenho uns 6 bonecos. Não liga para aquele dali também. Aquele dali é lixo. Por que eu deixei ainda aquilo ali? Não liga para o som de fundo, tá? Porque eu estou, literalmente, numa janela. Em que está, literalmente, um centímetro da próxima casa. Mas, é. Só um vídeo para falar que eu estou fazendo question and answers. Deixa a pergunta aí. Pode ser, tipo, comentário de você mesmo. Posso. Eu vou responder. Então, eu vou tentar fazer o meu máximo para responder rápido. Porque eu acho que o vídeo vai ficar com 70 horas. Né, 70 horas. Então, comenta aí. Eu acho que, o quê? Duas vezes. Três perguntas. Duas vezes. Tipo, três as coisas. E se você tiver mais perguntas, você comenta mais duas vezes. Só tem duas, tá? Não enche. Minha aba de comentários. Coisada. E também, a câmera deve estar meio torta. É porque essa mesa em que eu estou fazendo o meu vídeo. Está torta para caralho. Está mesmo. É, mas é só um vídeo para avisar que eu estou fazendo question and answers. E eu acho que esse vídeo vai sair hoje, quinta, né? E eu sei que você está vendo o meu vídeo. Na sala. Na sala. Deitado ou sentado? Ou no seu quarto? Eu sei. Você está de bruxo. Não sei. É só para avisar mesmo que eu estou fazendo question and answers. Eu acabei de falar isso três vezes. Já porque eu não sei fazer. Não tem o roteiro. Não tem nenhum papel aqui também. O som está meio abafado. Porque eu tive que fechar a minha porta. Do meu quarto. Que está literalmente na minha direita. E colocar uma placa em que eu estou gravando. Para ninguém me perturbar. Consegui bater o meu cotovelo duas vezes. Essa é a minha porcaria que é. Mas esse foi o vídeo. Dá like. Se inscreve. Vai nos canais que eu participei na descrição. Acho que eu vou colocar. Então é isso. Faz pergunta no comentário. Coisa. Ah também. Eu vou deixar um vídeo. Que cara. Eu nunca vi. Tipo. Não é uma das edits. Que tipo do Digo. Tá ligado. Que é um monte de coisa passada. Mas é uma edit. Muito boa. De uma parte do meu vídeo. E também no final dele. Não liga. Isso daí é só de teste. Beleza. Meus olhos. Eu não gostei. Que meus olhos ficou assim. E sim. Eu estou falando de você. Série Pudim. Que você fez isso. É. Mas. Mas vai lá no vídeo. Ou no canal. No canal não. Porque ele deixou ali. Unlistado. Não listado. Então eu vou deixar o link do vídeo na descrição. É isso mano. Eu vou deixar os canais que eu participei na descrição. Junto com o meu Twitter. E na descrição eu posso colocar qualquer merda. Ah também. Tem uma maçaneta ali ó. Aquela é o compartimento secreto. Vou até mostrar. Sim. Eu sou pequeno. Eu não sou pequeno. Não tanto. Ó que legal. Eu tenho isso aqui ó. Tenho isso. Agora meu quarto vai ficar cheiroso pra caramba. Eu vou passar mal. Mas eu não ligo. Agora eu vou lá. Mas esse foi o termo do vídeo. Dá like. Se inscreve. Comenta. Pra caralho. Duas vezes né. Comenta aí. E. Viva sua vida aí. Tenha um bom dia. Porque vai sair esse vídeo de um dia. Ou vai sair hoje. Eu não ligo. Não ligo pra data do vídeo. Vai sair hoje ou amanhã. É isso. Tenham um bom dia. Tchau.